o pessoal hoje é um vídeo rápido só para mostrar para vocês eu tô gravando hoje com a câmera o midgi a7s gravando com ela hoje mas rapidinho é só para abrir esse pacote aqui tá o kikamix tá meio sujinho a tela pessoal aqui o celular ótimo viu tem uns três anos que eu tenho esse aparelho não tem do que reclamar certo rapidinho só para vocês verem a qualidade dessa câmera quase que eu rasgava o interior são algumas linhas de pesca essas linhas de pesca aqui no brasil ela é flor carbono são linhas de flor carbono mas aqui no brasil é um preço absurdo uma pecinha dessa aqui lá na china paguei se não me engano sete reais são duas não são minhas é nosso amigo escrito aqui do canal rogerio certo é um vídeozinho só para vocês verem a qualidade da cara da câmera do midgi certo pessoal rapidinho foi comprado no 11.11 chegou com lembrando que aqui no quando chega aqui na minha cidade parece que toda a casa aqui mas chegou aqui na minha cidade com 29 dias e para chegar até hoje aqui eu tive de esperar mais um tempo certo pessoal é um vídeozinho rapidinho só para vocês verem a qualidade da câmera e não se não se esqueça de compartilhar nos seus vídeos certo e até o próximo vídeo e aí 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 e aí